Olá, eu sou Neise Cordeiro e estas foram as notícias em destaque esta semana em Orlando e na Flórida Central. E alunos regressaram às aulas nesta última terça-feira na Flórida Central em meio a mudanças devido à pandemia do coronavírus. A política de uso de máscaras para as escolas públicas do Condado de Orange disse que o estudante que optar por não usar a cobertura facial precisaria trazer um bilhete de um dos pais ou responsável informando que está optando por não usar-la. Essa nota precisa ter o nome da criança e deve estar assinada por um dos pais ou responsável. O distanciamento social ainda será observado, mas apenas onde for viável, como em refeitórios ou em áreas comuns. Desinfetante para as mãos estará disponível para alunos e funcionários em prédios e ônibus. Ijustos sobre o uso ou não de máscaras nas escolas, advogados representando um grupo de pais do Condado de Lyon entraram com um processo contra a ordem executiva do governador Ron DeSantis que visa impedir que os distritos escolares locais exijam que os alunos usem máscaras. Durante uma audiência virtual, o juiz ouviu ambos lados para decidir se rejeita ou não o processo. Pais dos condados de Orange, Alachua, Hillsborough, Miami-Dade, Palm Beach e Pinelas estão pedindo ao tribunal que bloqueie a regra e deixe os distritos escolares decidirem por si próprios se os alunos devem ou não usarem máscaras para proteger uns aos outros. DeSantis, o comissário de educação Richard Corcoran e o Departamento de Educação da Flórida e Conselho Estadual de Educação foram citados como réus no processo. A próxima audiência do caso está marcada para as 14 horas desta próxima quinta-feira. Enquanto isso, nesta terça-feira, hospitais infantis da Flórida Central informaram que cerca de 30 crianças estão hospitalizadas com Covid, incluindo seis em suas unidades de terapia intensiva. Cerca de 12 crianças estão hospitalizadas no Advent Health para crianças, outras nove estão na Nemours Children, sendo que quatro se encontram na unidade de tratamento intensivo. Já os hospitais da Orlando Health contabilizaram nove pacientes pediátricos, sendo que um está na UTI. E de acordo com os hospitais, a grande maioria dessas crianças hospitalizadas não foram vacinadas, embora algumas fossem elegíveis para a vacina. Segundo o doutor Michael Keating, diretor médico-chefe do hospital Advent Health, o vírus da Covid-19 está enviando um número sem precedentes de adultos e crianças para hospitais da Flórida Central. E sem o uso de máscaras ou vacinas, o risco de contágio em crianças pode ser ainda maior. Mais de 27 mil crianças da Flórida com idades entre 0 e 19 anos testaram positivo para a Covid-19 na semana passada, de acordo com o relatório semanal do Departamento de Saúde da Flórida. Os casos também seguem aumentando em adultos e médicos temem que as crianças possam pegar o vírus na escola e depois passá-lo para seus cuidadores, o que torna o uso da máscara muito importante. Cerca de 4% dos alunos das escolas públicas do Condado de Orange optaram por não usar máscaras este ano. Além de crianças, aproximadamente 1.580 adultos estão hospitalizados em todo o sistema da Advent Health na Flórida Central, um aumento de mais de 200 na semana anterior e de mais de 500 em relação a duas semanas atrás. Além do uso das máscaras, médicos pedem que todos os que podem ser vacinados o façam o mais rápido possível. Um homem da Flórida é acusado de ameaçar e explodir as casas de executivos da Disney no Twitter. Autoridades dizem que Steven Jordan, de 31 anos, criou uma conta no aplicativo no dia 8 de agosto e fez 186 tweets em um período de três horas. Dois desses tweets foram direcionados ao Walt Disney World, ameaçando seus executivos. Autoridades dizem que Jordan também fez outros tweets na Activision Games sobre seus executivos, com comentários depreciativos. O Twitter suspendeu a conta no dia 9 de agosto. E os detetives que interrogaram Jordan disseram que ele admitiu ter feito as ameaças. Jordan havia sido condenado anteriormente sob a acusação de falso plantio de uma bomba ou arma de destruição em massa. Ele está detido na cadeia do Condado de Pinelas, com fiança de 10 mil dólares, enquanto as autoridades continuam investigando o caso. E quatro trabalhadores da construção civil e um motorista foram feridos na manhã de sexta-feira em um acidente com dois veículos na I-4 em Orlando. A polícia disse que uma caminhonete e um Hyundai Sonata de 2016 de cor preta colidiram no leste da I-4, ferindo os trabalhadores. A caminhonete deixou a cena do acidente. E, de acordo com um comunicado de imprensa, dois dos trabalhadores ficaram gravemente feridos, enquanto os outros dois tiveram ferimentos menos graves. Todos foram levados para hospitais e estão em condição estável. Em decorrência do acidente, foi derramado combustível na estrada, forçando as equipes a fechar a I-4 por cerca de duas horas. Para mais informações, acesse o site gazetanews.com e confira a programação da Rádio Gazeta News, a rádio que toca você. Bom fim de semana! Música 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 Tchau, tchau.